Houve um pedido de preferência aqui do item 17, qual foi acatado, então passa a chamar o processo 48.532.87, 2015-18, 26.94, 2015-8. Definição do custo variável unitário da UTS Salto, otorgada a compasso comercializador de energia. Diretor relator, doutor José Jorosa, informa o que há pedido de sustentação rural. Mediante cartas sem número de 30 do 4, 17 do 6, 23 do 6, 27 do 6, 17 do 7 e 29 do 7, todos de 2015, a Compact Comercializador de Energia solicitou a definição de CVUs para empreendimento termoelétrico a gás natural pela exploração interessada. A SRG, por meio de nota técnico nº 91, de 27 de agosto, analisou o pedido encaminhado pela Comp. e apresentou suas recomendações. Em 20 de julho de 2015, o assunto foi a mim distribuído por sorteio. É o relatório. A sustentação rural será feita pelo doutor Gustavo Arfux, representante da Compasso, comercializador de energia. Bom dia, senhores diretores, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as áreas técnicas, a SRM, a SRD e especialmente a SRG, na figura do doutor Cristiano. Esse é um modelo novo de negócio que nós estamos propondo e a gente teve a postura das áreas técnicas, foi sempre muito proativa e muito construtiva, desde aspectos de detalhes de medição e modelagem até a própria estrutura do negócio. Então, eu queria registrar esse agradecimento. A gente, a minha sustentação oral vai ser só para propor uma oportunidade aqui de aprimoramento. A gente concorda completamente com o voto do doutor Jurosa. O doutor Jurosa vai explicar mais adiante. Nós estamos propondo a implementação de oito usinas térmicas a gás. São usinas de partida rápida, localizadas no centro de carga. A grande maioria é localizada no sudeste, mas duas delas também no nordeste, que vivem uma situação hidrológica bem difícil. Essas usinas são usinas merchan, então, diferentemente de usinas vendidas em leilão, elas não têm receita fixa para cobrir seus custos fixos. São usinas merchan que só vão auferir receita se forem chamadas a despachar pelo ONS. Portanto, a receita variável dessas usinas, que é incerta, ela vai cobrir custos fixos e custos variáveis. Então, a gente acha que isso é um modelo de negócio interessante para o consumidor, porque é como se fosse um seguro onde não se paga prêmio. Só se paga franquia em caso de sinistro. E o sinistro a que eu me refiro aqui é uma escassez hidrológica no próximo período úmido. Ou então, uma demanda de ponta muito alta, que essas usinas de partida rápida também podem ser utilizadas para este fim. Tanto para fim energético, reservatórios em níveis baixos, ou para fins elétricos, para atendimento de demanda de ponta. Eu trouxe aqui os itens que a SRG ressaltou na nota técnica. A SRG diz que o CVU não deve carregar custos fixos ou ganhos de capital, normalmente, os quais estão associados à receita fixa auferida nos contratos de venda de energia. Mas essa usina, o TS Alto, ela não vai ter contratos de venda, então tais custos fixos devem ser recuperados via CVU na ocasião de despacho da usina. A SRG ressalta que na referida modalidade não há qualquer garantia de receita ao agente gerador. E se faz necessário estabelecer a condição de não geração de lastro para comercialização de energia pela empresa. Ou seja, os custos fixos vão ser recuperados no CVU, então não pode ter lastro para fazer uma venda de longo prazo. A gente concorda com esse entendimento plenamente, mas a gente só vê aqui uma oportunidade de aprimoramento, que está nesse próximo slide, que é a seguinte, caso a usina seja despachada e haja geração verificada, a receita dessa usina, parte dela é PLD e o excedente até o CVU é recuperado via encargo de serviço de sistema. Mas os dois pagamentos são realizados pela CCE, na liquidação da CCE, no vigésimo dia útil subsequente ao mês de entrega de energia. A nossa proposta de aprimoramento é simplesmente seguir a regra que a CCE já usa hoje, já está implementada hoje, que é o cálculo de uma garantia física para o mês que está sendo contabilizado. Então, se a usina teve geração, vai haver uma garantia física neste mês e ela pode vender energia neste mês especificamente. Por que a gente está fazendo esse pleito? Porque a praxe de mercado, caso haja essa venda no mercado de curto prazo, o pagamento vem, ao invés do vigésimo sétimo dia útil, após a entrega de energia, via liquidação da CCE, o pagamento seria feito no sexto dia útil. Como vocês podem ver nessa linha do tempo, se o pagamento for realizado no vigésimo sétimo dia útil, duas faturas do take-or-pay do gás serão encorridas. Então, haverá um descasamento de fluxo de caixa. Então, o que a gente pede é que seja possível a venda dessa energia no mercado de curto prazo, só para o mês em questão, da geração verificada, para antecipar e evitar esse descasamento de fluxo de caixa e também para evitar o problema de inadimplência na liquidação financeira. Se a usina já estivesse gerando hoje, a gente estaria já com dois meses de descasamento de caixa por causa da não liquidação na CCE. E se essa energia puder ser vendida no mercado de curto prazo, notem que após o mês fechado, o PLD já é conhecido e a geração já é conhecida. Então, não haverá oportunidade para nenhum ganho extra, porque o PLD já é conhecido. É só trocar. Ao invés dessa receita vir via liquidação, ela vem via mercado de curto prazo. Então, o que eu já disse, o resultado financeiro é idêntico, pois o PLD já é conhecido e a geração é verificada também. É só uma medida que evita descasamento de fluxo de caixa e mitiga efeitos de atraso e inadimplência na liquidação do mercado de curto prazo pela CCE. O lastro para essa operação eu também já comentei. Isso é regra de comercialização da CCE. O módulo de garantia física já prevê este cálculo para usinas desse tipo. Essa é uma usina 2A, não hidráulica. Então, isso já está implementado em regra. E a CCE vai apurar a garantia física no momento em que o PLD já existe e a geração já é verificada. Portanto, como eu já comentei, não há espaço para oferir nenhum ganho extra com preço da energia. O único possível descasamento é talvez um ágio ou deságio pela energia, mas isso é irrelevante perto do valor do PLD. Então, eu gostaria de reforçar que aqui a questão envolvida é somente de fluxo de caixa e rateio de inadimplência na CCE. Então, a gente até propôs aqui um texto para o voto do Dr. Jurosa, que é determinar a CCE que faça o bloqueio da formação de lastro para uma venda de longo prazo. A gente concorda com esse entendimento, mas que apure mensalmente a garantia física, que já está na regra de apuração de garantia física da CCE, e permita sua negociação no mercado de curto prazo. Simplesmente seguir o que já está em regra de comercialização. Esse é o nosso pleito. Obrigado. E a Procuradoria? A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Eu acho que era importante a SRG manifestar no ponto, porque o restante do voto não consta isso no voto. Como é uma proposta nova, eu não analisei. Eu queria ouvir a opinião da SRG se ela tem uma opinião a esse respeito. Bom dia, senhores diretores. Esse pleito surge depois do fechamento da nota técnica que embasou a instrução. Então, ele não foi analisado em sua minúcia. Mas, em alguma medida, sim, ele, ainda que não expressamente analisado, as premissas estão presentes na nota técnica 91. Basicamente, a indicação da SRG é no sentido de que não seja permitido a garantia, se dê garantia física, se dê laço nessa operação. Por quê? Porque se você tem laço, você pode vender energia em contrato. E se tem energia vendida em contrato, com preço livremente negociado, não teria muito sentido ter a recuperação de custos fixos dentro do CVU. A ideia de colocar o custo fixo incorporado dentro do custo variável unitário é porque não haveria a possibilidade de negociação dessa energia. Então, essa foi uma premissa de trabalho. Nesse sentido, não houve a recomendação para que houvesse essa facilidade. Então, pelo que eu estou entendendo, é incompatível com a premissa que nós tratamos inicialmente. Exatamente. Exatamente. Ok. Então, o pedido da COMPAS consiste na definição de CVU para oito empreendimentos termoelétricos, sendo sete de 10 megawatts e um de 5,6 megawatts a gás natural. A serem localizados no município de Botucatu, a UTE Botucatu, Salto, São Paulo, a UTE Salto e Português. Em Sorocaba, a UTE Sorocaba I e Sorocaba II. Em João Pessoa, na Paraíba, a UTE João Pessoa. Em Macaíba, Rio Grande do Norte, a UTE Macaíba. E, por fim, em Votorantim, São Paulo, a UTE Raposo Tavar. Embora a SIG tenha feito a análise de oito empreendimentos, será apreciado, neste momento, somente o caso da UTE Salto. Localizado em São Paulo, haja visto que a outorga deste empreendimento foi recentemente concedida à COMPAS. A deliberação sobre o CVU das demais usinas ficará no momento oportuno, quando as outorgas estiverem regularizadas. Verifica-se dos autos que a UTE Salto está localizada em área industrial, cujo terreno de disponibilidade de combustível de gás natural e conexão são compartilhados com a indústria conexa. Conforme salientou a SIG, estão previstos custos variáveis e fixos estes transformados em variáveis, considerando a operação em regime de base. Dentre os principais, o aluguel das unidades geradoras, o aluguel da infraestrutura e o suprimento de gás natural com o seguinte resultado de CVU. Então, aí está na tabela que chega, com todos os custos, chega um CVU previsto de R$ 888,09 por megawatt-hora. Dos custos apresentados, destacam-se as despesas para a infraestrutura e com o ganho de capital. Sobre o assunto, a SIG ressalta que, em geral, a CVU não deve carregar os custos fixos ou ganho de capital, os quais normalmente são associados às receitas fixas ao ferido nos contratos de venda e de energia. Ocorre que a UTS Auto será operada na modalidade Merchan, sem contrato de venda de energia, e por isso, tais custos devem ser recuperados via CVU na alcaldição, no despacho da usina. No ponto, conforme bem salientou a SIG, na referida modalidade, não há qualquer garantia de receita ou agente gerador, que fica submetido ao despacho por mérito ou fora da ordem de mérito comandado pelo INES. Com relação às parcelas de custos, a SIG, apropriadamente, fez a distinção entre o que são os custos variáveis, OIM variável e PID, e os custos da parcela Take Your Pay, do gás natural e demais. Os custos variáveis ocorrem somente na situação de despacho da usina, ocasião em que há receita correspondente e, por isso, não se caracteriza como operação de risco. Já os custos fixos foram, assim, definidos por serem despesas mensais, Porém, diluídas pela energia gerada, considerando um cenário de despacho na base, conforme a declaração da limpeza interessada. Quanto ao ganho de capital, receita variada, dividido por custo, fica pertinente à usina Intel, a SIG observa que, em sua nota, até que não há como confirmá-lo previamente, uma vez que esse está relacionado a um elevado fator de risco. A permanência do despacho da usina. No entanto, comparando com o OEC, utilizado para a remuneração de instalação de geração em regime de cota 2.93, ou seja, de baixo risco, considera-se que o ganho de capital apresentado pelo interessado é compatível com o risco do negócio. A interessada se propõe reduzir a parcela de ganho de capital após o primeiro de ano de operação. Entretanto, a SIG observa que, uma vez que o contrato de aluguel das unidades geradoras e de infraestrutura tem duração de 12 meses, o presente CVU deve refletir esse prazo, sendo recalculado após o período conforme as condições observadas na época. A conclusão da SIG, portanto, de estabelecer CVU para unidade de salto de R$ 888,09 por megawatt-hora, merece ser acolhida, ressaltando que a validade deverá ser de 16 meses, 12 meses mais o tempo de implantação dos empreendimentos. Por fim, importa salientar que se faz necessário estabelecer a condição de não geração de laço para comercialização de energia pela empresa, uma vez que os custos fixos serão recuperados no CVU. Assim, caso a COMPAS opte pela formação de laço para comercialização a partir da referida usina, a CVU deve ser reculada na forma de excluir os custos fixos. E com relação à sustentação, conforme bem esclareceu o superintendente, modifica a premissa. Então, eu não vou modificar a premissa de tudo que foi trabalhado, e vou seguir na mesma orientação que nós havíamos proposto. Diante do exposto do que conta dos processos em tela, voto pela emissão de resolução autorizativa da mórbida da menina do Tatexa, com o objetivo de, primeiro, aprovar o CVU da usina térmica de salto, e, dois, determinar a CCE que faça o bloqueio de formação de laço a partir da referida usina para comercialização de energia elétrica pela COMPAS. É o voto. Em discussão? O que eu queria foi um comentário também. Eu acho que é um conceito bastante interessante do ponto de vista comercial. A gente já tentou isso antes e, de fato, no passado, não deu muito sucesso a térmica mexa nesses termos. Mas é algo que você verifica em vários lugares do mundo. E eu gosto da ideia de dar um CVU por 16 meses para a gente poder revisitar. Eu só queria mencionar que talvez fosse o caso, não agora, eu acho que não é o caso, o processo está bem conduzido, mas nessa revisão, a gente avaliar a hipótese de estar aprovando um CVU máximo com a possibilidade do agente declarar um CVU abaixo dele em algum momento antes do mês operativo. Por que isso? Porque se você tiver um CVU que já é maior do que o custo variável, já vale a pena para ele despachar, porque ajuda a bater alguma coisa do custo fixo. Então, eventualmente, o negócio não faz sentido nesses termos. mas se a perspectiva de geração nessas condições permitir, pelo menos, amostrar parte do custo fixo, embora não dê para sustentar há muito tempo assim, no curto prazo pode fazer sentido. Especialmente na hipótese em que ele já conseguiu recuperar esse dinheiro, por exemplo, no ano de 2015, você teve um CVU mais alto ao longo dos primeiros meses, eventualmente todo o despacho esperado ocorreu ali e quando o CMSE decidiu que não despacharia mais térmicas acima de 600, esse agente aqui, em tese, poderia já ter recuperado tudo o que ele achava que era devido para ganho de capital, aluguel, custo fixo. E ele poderia reduzir esse CVU no limite para 350, 325, porque ainda pagaria o custo variável e teria ainda um troco. Então, eu não acho que a hipótese é a gente inovar demais no primeiro. E como isso não foi pedido pelo agente, também acho que a gente tem que ir com cautela. Mas eu queria deixar o desafio para o Cristiano e para a SCRG, para daqui a 16 meses, eventualmente, pensar numa regra em que esse CVU aprovado fosse o CVU máximo e não o CVU. Só um comentário adicional na mesma linha. Quer dizer, eu entendi perfeitamente que não estamos aqui discutindo uma alteração nesse que estamos apreciando. Mas uma reflexão pode ser feita para os próximos, que tem um conjunto em análise, e até para depois. E, assim, não precisamos, viu, Cristiano, debater o assunto agora. Quer dizer, eu acho que o desafio que o Tiago coloca para fazer essa reflexão nos próximos. Eu acho que a ideia me agrada também de ter um PLD máximo. Cristiano está dizendo que já pensou no assunto. Não, ok. É o máximo mesmo, é só uma questão de um despacho dizer máximo. Melhor ainda. Esse valor já é o máximo. Não que hoje ele vai poder, eventualmente, redeclarar. A diferença é que, ao invés de ele poder redeclarar diretamente para o INS, ele vai poder informar um CVU mais baixo, mas vai passar pela ANEL, vai passar pela superintendência. Quer dizer que é o máximo no dispositivo, né? É. Mas e por que precisa passar pela ANEL, já que estamos discutindo? Não, porque o que foi aprovado agora é esse valor de R$ 800. E, eventualmente, se houver interesse mais à frente por uma questão comercial de baixar para R$ 600, ele redeclara e pede para a ANEL aprovar, porque a ANEL tem que aprovar. Não, mas eu sei, mas eu digo assim, o desafio não para esse, para o próximo, e por que a ANEL precisa aprovar? Porque ela já não pode aprovar o máximo e ele declara até aquele limite, ele tem liberdade de declarar. Acho que esse é o desafio. Esse é um desafio, é um estudo. É, na linha de simplificar, desburocratizar, por quê? E eu acho que a outra questão também, que foi objeto da sustentação oral, concordo com o Jurosa, você fez o comentário, que já fez lá uma reflexão, mas não fez uma análise aprofundada, assim que eu entendi da questão, e não está materializado na nota técnica. Mas eu acho que vale a pena para os próximos revisitar, talvez com essa profundidade, porque, sob o ponto de vista lógico da gestão financeira, faz todo sentido o que ele colocou. Sob o ponto de vista do fluxo de caixa, porque ele tem, do jeito que está desenhado, o vencimento de duas parcelas do lado combustível, que isso pode pesar na viabilidade do fluxo de... É, é só dar no primeiro mês, depois ele entra com um só. Não, mas ele sempre carrega as duas. Pode gerar no mês, e aí passa dois sem gerar, gerar no mês, dois sem gerar. E aí ele sempre vai estar carregando dois meses, um que entra em regime. É, é essa a possibilidade, porque ele não é provável que ele vai ser despachado o tempo todo, ele pode ser intercalado aí o processo, o descasamento. Quer dizer, de novo, não é para esse caso, mas naqueles outros que estão em análise... Que, por um acaso, estão na minha relatoria também. Na sua relatoria, talvez valha a pena, já que não tinha sido essa questão enfrentada de uma maneira mais, talvez, exaustiva, o projeto, assim, sob o ponto de vista de gestão financeira, faz todo sentido o que ele colocou. É, precisa só ver se isso está, enfim, é possível incorporar. Eu acho que vale a pena reforçar o que já foi dito, né? Perfeito. Mas, desculpa, nesse ponto aqui, nesse aqui, nós já colocaríamos a ideia do máximo? Acho que não, porque volta para a gente, mas tem que voltar para a gente. Não, ele... Eu acho que ele podia deixar desse jeito. Quando a gente analisar os outros, a gente cita esse caso, a gente pode citar esse caso aqui, e falar, olha, naquele caso também fica valendo e tal. Eu acho que, se for o caso, eu acho que dá para a gente incorporar. Então, está bom, porque o que, viu, Tiago, o que eu acho que é a inovação que pode ser implementada no próximo, não nesse, é aquela ideia de, de repente, não precisar passar. Já é mágica. Isso é ser automático, porque, eventualmente, o tempo de análise nosso mudou o cenário, e aí ele já não quer mais aquele CVU. É uma oportunidade, porque, do ponto de vista econômico, a longo prazo, não se dá para ter um CVU, um ameixã, que não cubra o custo fixo. Mas, no curto prazo, às vezes, é melhor. Pelo menos, você amortiza alguma coisa. Está afundado mesmo, você vai ter que pagar, se você ganhar um troco, está ótimo. Sim, pode. Só uma observação, a ideia de redução do CVU, inclusive, já está proposta pela Compass. Então, a gente tem uma curva de CVUs decrescentes, conforme o despacho for sendo performado. Então, para nós, a ideia de um máximo, com uma declaração livre, é muito interessante. E só gostaria de reforçar de novo, a questão do descasamento do fluxo de caixa, ela não tem ganho extra nenhum, é só fluxo de caixa mesmo e mitigação de risco. Então, se na hora que a gente for aprovar os outros, discutir os outros, se a gente puder voltar nesse tema também, assim como o máximo, seria muito importante para nós. Certo. Como é o mesmo relator, o relator vai, certamente, incorporar tudo isso. Ok. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a Secretaria decidiu pela emissão de resolução autorizativa com o objetivo de aprovar o curso variável unitário, CVU, da usina termoelétrica Salto e determinar a CCR, que faça bloqueio da formação do laço a partir da referida usina para comercialização de energia elétrica pela Campus Comercializadora de Energia Elétrica Limitada. Bem, vamos, então, interromper a nossa reunião e retornaremos às 14h30. Então, bom almoço a todos. Então, vamos, então, interromper a nossa reunião. Obrigado. 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 Obrigado.